Na manhã da última segunda-feira, a Polícia Militar realizou uma operação que resultou na apreensão de drogas e na prisão de dois indivíduos em Caetanópolis. A ação foi desencadeada após a obtenção de informações sobre atividades de tráfico de drogas na região. Após receber as informações, os militares deslocaram para o endereço indicado e realizaram uma miniciosa busca no local. Durante a operação, foram encontradas 123 pedras de craque, dois rádios transmissores, R$ 1.152,00 em dinheiro, um caderno de anotações e material utilizado para o preparo da droga. Os dois indivíduos encontrados no local foram imediatamente detidos e conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Paralpeba, onde permanecem à disposição da Justiça para os procedimentos legais.